Olá! Apple Pay, Google Pay, tudo isso são coisas do século passado. A galera realmente moderna usa esses sistemas de pagamento. Parece justo, afinal, o cara merece mesmo uma multa por bater papo no celular bem do lado do motorista. O autor desse vídeo tem três bons garotos, mas ele mesmo é um cara mau. Mas quem ri por último, ri melhor. Não nos surpreenderemos se o cachorro também armar alguma pegadinha embaixo da cama do dono pela manhã. Você chega no trabalho de manhã e encontra uma Range Rover estacionada bem no meio do escritório. Você pode imaginar várias versões de como ela chegou aqui, mas o desfecho será ainda mais inesperado. Diga olá ao acrobata que não irá corresponder suas expectativas. Temos vergonha de admitir, mas é até uma pena que tudo funcionou tão bem. Olha, nós entendemos imediatamente que ele estava falando sobre esse belo monitor enorme. Pelo visto, a internet estragou você. Admita, você está intrigado. A atenção está no ar. Será que alguém ou algo vai quebrar esses ovos agora? Eles vão voar para o ar? Eles vão chocar? Bem, você quase adivinhou. Desculpa, mas agora você não poderá mais olhar os ovos como antes. É hora de reconhecer que a vida é realmente injusta. De acordo com todas as leis desse gênero, esse doce deveria ter pregado uma peça cruel na garota. Mas algo deu errado. Não, 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 não. Rômulo, acurata Pelo visto, os ratos aparecem nesta empresa tão raramente que o segurança do local perdeu o hábito de caçar. Esse cara está oferecendo salsichas de graça. Você vai recusar mesmo? O mais estranho aqui nem é que o cara comprou um cinto de construtor para a reforma, mas sim o que ele está tentando fazer sozinho. Façam suas apostas. Como esse pobre rapaz sairá dessa situação? Não sairá. O drywall não perdoa essas brincadeiras. Esse cara só precisava encontrar um parceiro confiável. Nesse caso, ele nem teria que gastar dinheiro no cinto de ferramentas. Cebola, tomate, feijão. Esse cara está contando com o que vai preparar o jantar, mas você não tem ideia do que vai acabar na frigideira. Não pense que isso é algum tipo de brincadeira. Isso é coisa de gente grande. Afinal, logo, logo, o menino terá que ir pescar sozinho. Então, é hora de ensiná-lo a lançar a rede. Bem, como você sabe, as pessoas aprendem melhor com seus próprios erros. Esse cara teve que gravar um vídeo inteiro se explicando após uma repentina popularidade. E tudo porque ele não conseguiu passar pela defesa do adversário. Podemos não ser especialistas, mas você também não acha que não é bom surfar com esse tempo? Bem, agora, definitivamente, não há mais chance. Ainda bem que tem um cara que não nos decepcionou nem um pouco. Vamos dar nota 10 para essa acrobacia. Sabemos muito bem o que você espera ver nessa cena. E dessa vez, tudo funciona como um relógio. Pois é, já cresceu a geração que não assistiu Matrix. Lembre-se, se você cair nela, você cai na realidade. Se você não sabia, você pode fazer um teste rápido de idade em qualquer supermercado mais próximo. Só não se esqueça de colocar um capacete por precaução. Como chega em casa da escola o coitado que teve duas aulas de matemática, uma de física, uma de geometria e uma prova, tudo no mesmo dia? Então, pessoal, deu errado. Não foi dessa vez. Você também acha que o Homem-Aranha não se parece muito com um aranha de verdade? Temos uma ideia para Marvel para mudar o visual do aranha. Ele podia aparecer com esse penteado na próxima parte da franquia. O que você acha? Ele está se preparando para um strike ou uma cesta de três pontos? Se alguém jogar uma bola, um cão habilidoso deve aparecer em seguida em cena, né? O que você acha desse plot twist? Será que dá para nocautear alguém com um bolo? A resposta já vem, mas por enquanto vamos esclarecer esse mini-drama. A garota da direita é aniversariante e ela não queria que seu cabelo e maquiagem fossem estragados com uma brincadeira tão boba naquele dia. Esta é a maneira mais original de remover a neve do telhado da varanda que você já viu. Se você assiste nosso canal há muito tempo e regularmente, provavelmente conhece os cachorros da raça Cain Corsol. Não? Então conheça-os mais de perto. Droga, esqueci completamente da comida no forno. O que acontece quando você vai a um novo cabeleireiro e pede para deixar seu corte mais adulto? Nós sabemos por que esta garota não se desespera. Ela foi chamada para o papel do próximo Professor X. E aí, come on, come on. F***ing walk. F***ing walk. Just walk it. It's sitting. Não, não vai ter isto. It is. Se vai aqui, vai e clack. Oh, meu Deus. Hoje, nós já vimos como terminam as tentativas dos adultos de imitarem as crianças. Infelizmente, algumas pessoas não virão aquelas imagens. Olha só, esse cara ingênuo acha que o gato vai correr para seus braços e beijá-lo nas duas bochechas. O lendário metrô de Nova York. Mesmo que não haja ninguém excêntrico no vagão, alguma coisa ainda vai acontecer. Basta dizer que isso foi filmado no Japão. Você já viu os programas deles? Depois disso, um simples brinquedo não é mais impressionante. É preciso adicionar um pouco de ação a ele. Não, sério. Nesse país, parece que tudo é feito para que você nunca tenha que ficar entediado. Você sabe o que é isso? Nós não entendemos a perplexidade desse cara. Por acaso, é a primeira vez que ele está vendo o Ketchup Diet? É a primeira vez que ele está vendo o Ketchup Diet?